Tem muita gente que acha que fazer cronograma capilar é um bicho de sete cabeças. Não é nada, é super simples. Tira isso da sua cabeça. Eu vou te mostrar uma maneira rápida, simples e mega funcional pra você fazer esse cronograma. Quer ver? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Olha, eu conheço muita gente que acha um absurdo, que acha um desespero porque tem que usar produto pra hidratação, produto pra nutrição, produto pra reconstrução. Ai, meu Deus do céu! Não tem mistério. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o tipo de tratamento que melhor vai se adequar ao seu cabelo. Como que você vai fazer isso? Você vai testar. Não tem outro jeito. Então, a minha sugestão é você entrar na internet, fazer uma busca assim, tipo cronograma capilar e escolher um cronograma. E você vai estar fazendo esse cronograma até que você descubra qual é o tratamento que está funcionando pro seu cabelo. Então, não adianta você fazer o meu, você fazer o da sua amiga, você fazer de alguém conhecido, porque pode não funcionar. Lembra, assim, cada cabelo, cada pele, cada um reage de um jeito. Um produto que pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra você e vice-versa. Então, primeiro, escolha qual é o cronograma que você quer fazer. A segunda etapa é tão importante quanto a primeira. Por quê? Não adianta você escolher um cronograma se você não sabe se organizar. Então, pra você se organizar e saber exatamente quais os produtos que você vai usar e qual período que você utilizou, eu vou te dar uma dica de controle. É muito simples, você pode fazer no seu computador mesmo. Se você não tem computador, você pode fazer num caderninho. Basta você ter uma certa organização e eu vou te mostrar como você pode fazer isso. E aí, a partir desse momento, você vai conseguir controlar o que você vai usar e o que você não vai usar. Quando o produto acaba, qual o produto que você está utilizando. E desse jeito, você vai até saber. O produto que eu usei, meu cabelo se deu muito bem, eu posso voltar a comprar ele de novo num outro momento. Isso você pode deixar anotado. Então, essa é a ideia. É te ajudar a organizar o seu cronograma capilar. Eu vou deixar aqui em cima um link pra você dar uma olhada, que eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre cronograma capilar. Então, ele tinha uma outra visão, é um vídeo mais antigo, mas que vale a pena você dar uma olhada, porque lá eu também abordo outros assuntos, te dou outras dicas bem legais. Então, dá uma conferida aqui em cima no link, dá uma olhada nesse vídeo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que faço a organização. Seis, como é que eu faço o controle do meu cronograma? Então, você pode observar que aqui está escrito, olha, cronograma e toda a seleção que eu tenho do cronograma para hidratação, nutrição, reconstrução, todas as necessidades que o meu cabelo tem, ok? Aqui do lado, eu deixo em branco e eu vou escrevendo a lápis qual é o produto que eu estou utilizando. Então, aqui eu estou utilizando essas marcas, olha, a Lidscare, a Plankton. Então, está tudo aqui, ó, a Vora, todas as marcas que eu estou utilizando no momento. Quando um desses produtos acabam, eu apago, coloco outro produto no lugar e já coloco o nome aqui, se ele é hidratação, se ele é nutrição, se ele é reconstrução. Aqui eu utilizo um shampoo de resíduo, aqui eu incluo a queratina na hora que eu vou estar fazendo, vou estar secando o meu cabelo. Então, e aqui vem os dias. Então, eu vou fazendo essa sequência aqui, ó. Eu subo e desço, subo e desço. Então, por exemplo, minha próxima lavagem vai ser hoje, tá vendo? Eu tenho aqui o dia 11 de fevereiro, 11, 12, 13, 14. Então, hoje sendo 14, eu vou fazer o quê? Reconstrução. Então, eu vou estar utilizando reconstrução, eu venho aqui e coloco a data. A próxima vez que eu for, 3 dias depois, eu venho aqui, nutrição, vou usar esse produto e venho daqui a 3 dias e coloco a data, tá? Eu aqui coloco usar amostras, é porque eu ganho muita amostrinha e não dá pra fazer resenha. Então, eu utilizo as amostras e dependendo do resultado do meu cabelo, eu compro o produto pra poder fazer resenha pra vocês. Então, esse é o meu cronograma. O ideal é que você consiga fazer algo desse tipo. Eu acho que o que dá mais trabalho, realmente, é você descobrir qual é a necessidade do seu cabelo. Independente de número de dias, botar em calendário, você pode fazer um ritmo de quantas vezes eu lavo a cabeça. Se eu lavo a cabeça de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, não precisa ficar de calendário. Basta fazer essa sequência. Então, eu acho ele mais fácil, acho ele mais prático, funciona melhor. E aqui, eu colei no meu armário, onde eu tenho os meus produtos. Então, eu colo aqui, na hora que eu vou pegar o produto, eu coloco. Já deixo uma lapiseirinha, assim, à mão, né? Então, eu escrevo aqui, já pego o meu produto e já vou tomar o meu banho e lavar meu cabelo. Então, é isso que eu queria mostrar pra você. Uma forma de você organizar o seu cronograma capilar e começar a fazer um tratamento pros seus fios, pro seu cabelo, que você, com certeza, vai amar e o seu cabelo vai agradecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no Mulher Mais de 40, se inscreve agora. Tem o botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele e já vem fazer parte do canal. Não esquece de ativar as notificações pra você ficar sabendo de todas as novidades em tempo real, ok? Se você achou que essa organização do cronograma ficou fácil e simples, divulgue pra suas amigas, tá legal? Então, é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!